O que é o Peppa? Boa noite, Guardiões! Aqui é o Peppa E eu vou ser o GM dessa sessão Que a gente está começando agora Com a sessão zero De uma nova aventura Na qual nós vamos criar nosso próprio mundo A gente vai usar o sistema de Techfinder pra isso E a ideia É que nossos jogadores Eles venham a ser deuses desse mundo Pra campanhas que nós podemos jogar futuramente Então vai ter muito aqui Que vai estar na mão deles Então vamos Começar aqui apresentando o pessoal Como a gente, como a exceção zero O pessoal ainda não tem ficha A apresentação acho que hoje vai ser bem mais simples Pode começar, Caio Oi, pessoal, eu sou o Caio Eu estou tão por fora quanto vocês Essa história, vamos ver o que vai acontecer Então Danilo E aí, boa noite, sou o Danilo São os dois, Caio Max Eu não sou o Caio Eu não sou o Danilo Acho que é isso Ok Mariana Oi, eu sou o Goku Deusa do Saiyajin É Deusa do Saiyajin, né? Deusa do Saiyajin Deusa para adorar os cabeleireiros, cara Exatamente Oi, gente, boa noite Eu sou a Mariana E aqui nesse jogo eu estou querendo fazer Uma personagem que vai virar uma deusa da magia Mas eu estou querendo fazer uma Uma pegada diferente nisso daí de deusas da magia, né? Porque eu acho que já tem, obviamente, tem milhares de cenários E cada cenário faz de um jeito E eu quero fazer uma coisa que seja menos batida, assim Porque... Deusa dos cabelos necessários Diz um pouco aqui Uma coisa que seja mais a minha praia Então eu estou pensando em fazer uma deusa da magia Lofo Gude E colocar algumas coisas que dê para a gente brincar, né? Eu comecei a pensar, tipo, ah O que que aconteceria num mundo onde um deus da magia fosse Lofo Gude? Como a magia funcionar, etc e tal Não que não vá poder ter magos ou castras ruins Mas como é que isso funcionaria? Fala, Feral Não, tipo, pensando aqui agora Tipo, ela sendo Lofo Gude Acho que, tipo, ela seriam um dos poucos das magias que eu conheço Que teria paladinos Exatamente Eu acho que dá um take muito Assim, dá para a gente brincar com várias coisas, assim, diferentes Então, Atrax A ideia aqui do Peppa É que a gente vai criar um mundo E, eventualmente, nós vamos virar deuses É isso aí Acho que Faltou essa explicação Ah, foi mal Então, eu vou Minha ideia é fazer o Provavelmente eu vou jogar com um druida E eu vou virar um deus das bestas E, para finalizar, nós temos o Fael E eu sou o Fael Eu não tenho muito o que falar, tipo Não, sem problema Ele vai fazer o deus dos personagens de cabelos brancos Que tem dificuldade de relacionamento Fechou Então, gente A apresentação aqui hoje foi um pouco mais curta mesmo, né Até porque muitas pessoas não têm do conceito Porque o mundo é novo Então, muito pouca coisa foi apresentada E exatamente por isso que nós estamos começando a Secessão Zero E, para começar a explicar o mundo Por que não do começo? Esse foi um mundo que foi criado no acaso E Um pouco depois da criação do próprio mundo Como uma fagulha de vida Fez-se A luz A luz aqui Ela é considerada como um dos primeiros deuses E, junto com a luz A escuridão Qual que é a pegada desses dois primeiros deuses, né? Eles eram criaturas extremamente poderosas E cada um deles tinha uma própria visão Do mundo Para a luz A vida é o bem Para a escuridão A escuridão vê o próprio papel dela Como o balanço A função dela É exatamente oferecer um contraponto para tudo E manter tudo equilibrado Esses dois seres extremamente poderosos Eles acabaram tomando Eles acabaram tomando um espaço Em um plano único E começaram a observar O que era esse novo lugar Que começou a existir Logo depois Um bom tempo depois Da criação desses dois Começaram a existir Começaram a nascer Alguns seres Um pouco mais fracos A primeira delas É a natureza A natureza Ela é considerar Ela se considera Como cria da escuridão Ela vê que o papel dela Da mesma forma que a escuridão É manter o equilíbrio Então o que ela começou a fazer Ela começou a criar Algumas criaturas E dividir o seu poder com elas Então A vida começou a se formar A segunda criatura Que nasceu Dessa forma Foi Rizak Rizak Era um lagarto Rizak Que doido Então né Ele via Que a vida Só podia vir da força Vendo que a natureza Estava dividindo Sua energia Com diversas criaturas E tornando elas fortes Ele virou e falou Hum Eu acho que eu consigo Manter minha força Se eu criar criaturas grandes E dessa forma Ele criou os dinossauros A terceira criatura Que nasceu Ela era bem diferente Ela era Um diabo Para o diabo A vida É o egoísmo A vida É a busca É a busca De um único ser E qualquer coisa No caminho É um empecilho Dito isso Ele se tornou Bastante ardiloso Porque Ele usava As criaturas De qualquer forma Para obter O próprio sucesso E vendo que o mundo Estava tendo Cada vez criaturas Mais fortes Chateado Ele procurou A escuridão E contestou A escuridão Pois como ela pode se dizer Dona do equilíbrio Se ela permite Se ela permite que a luz Boa e soberana Continue exercendo A sua força E dizendo que todos Devem ser como ela A escuridão Concorda com ele Porque Afinal de contas Ela precisa do equilíbrio E pra ela A vida é isso Então Ela oferece Ao diabo Um poder Tão grande Quanto Dos outros Deuses Assim O diabo Cria O seu próprio Plano Como os outros Dois E se torna Um deus Dos pactos Ele não tem O menor problema Em oferecer A força Dele Desde que As criaturas Sigam O seu plano A luz Não ficou Nem um pouco Feliz com isso Pois como vocês Devem se lembrar Pra ela Vida É bem Então Ela começou A ter planos De como intervir No mundo Pra acabar Com a influência Dessa nova força Ao mesmo tempo Isaac Que queria Garantir A sobrevivência De suas criaturas E a supremacia Delas Perante as outras Começou a fazer Pactos Com o diabo E a gente Começou a ter Dinossauros Extremamente Fortes Dinossauros Com poderes Diabólicos A natureza Segurou as pontas E fez o seu melhor Pra continuar Aí, né Com suas criaturas Então A luz Vendo Toda essa coisa De onda Que estava acontecendo Resolveu Que ela ia Intervir No mundo Ela mandou Um exército De celestiais Que caçaram Todos os répteis Que estavam Corrompidos Pelo diabo Esse exército Em luz e fogo Mata Rizak E a maior parte Dos dinossauros Que já estavam Sendo considerados Como ruins A natureza Vendo Da mesma forma Que a escuridão Que o papel dela É o equilíbrio Ela toma controle De alguns dos dinossauros E os isola Numa ilha Pra tentar Protegê-los Né Só que O que a luz Não previa É que Com todas as criaturas Que Más Que ela matou A gente teve Um monte De alma ruim No mesmo lugar Com todas Essas almas É Com todas Essas almas Ruins Elas se condensaram E formaram O primeiro Demônio Aqui nesse mundo É assim que se formam Demônios Demônios Ruins Aliás Demônios Maiores São Almas Evil Que se condensam Numa criatura só Demônios Menores São Almas Banhadas Em desespero Por isso Eles têm Muito pouco Controle A luz Se sentiu Responsável Por essa Criação E Vendo Que Toda Incursão Dela Acabou gerando Uma criatura Terrível Talvez até Mais terrível Que o diabo Ela resolveu Parar de intervir No mundo Com isso Duas coisas Aconteceram A primeira É que Muitos dos celestiais Dela Se sentiram Culpados Pelo nascimento De uma criatura Tão vil E começaram A Querer Derrubá-lo E a segunda É que Muitos desses Celestiais Se sentiram Traídos Pela luz E eles resolveram E já que é assim Já que nossa luta Pelo bem Não serviu De nada E já que deve Existir um mal Eu vou ser o mal Então O que acontece Nesse mundo Azimar ruim Azimar evil Não é tão incomum Eles existem Entenderam? O que nos leva Ao próprio mundo Esse daqui É o mapa Do lugar que vocês vão jogar O continente Não é pequeno Tá? O único problema É que Como se passou Pouco tempo Desde tudo isso É Uns mil e poucos anos Por exemplo Vida não é exatamente Populosa Então não tem como Você dividir o negócio Em muitos continentes Porque não tem nem gente Pra isso Em geral Eles Em muitas cidades Né? Em muitos reinos Em geral O que acontece é o seguinte Você tem uma capital Que vai ser muito populosa E várias vilas Quase sem ninguém E o que está acontecendo Isso foi o que aconteceu O que está acontecendo O demônio Que foi criado Ele funda uma cidade Aqui no centro Dessas montanhas Nessa parte Que está sendo chamada De demônia Essa cidade Ela é Uma cidade subterrânea Ele se considera O próximo O próximo Deus Das ruínas O que isso quer dizer? Pra ele Não existe Não existe Nenhuma chance De uma pessoa Progredir Sua vida É só barranco Então o que acontece Todos os Servos Todas as pessoas Que creem nele Né? Elas veem Tudo Como Mentira Elas querem tomar Tudo Pra elas Porque elas sabem Que um dia Elas vão perder tudo Então são pessoas Muito Desconfiadas Muito desonestas Né? E com isso Nascem os primeiros Tiflins Quando os Tiflins Saem da De demônia E vão pra outros lugares Duas coisas Em geral Acontecem Eles chegam No lugar E falam Hum Olha essas bandas De trouxa Eles confiam em mim Eles continuam Maus E Continuam Usando o poder E continuam Usando o poder Deles pra Roubar Trazer desgraça Pros outros Ou eles chegam No lugar e falam Hum Eu acho que eu posso Confiar nas pessoas E se tornam Neutros Ou bons Até Então Da mesma forma Existem Tiflins bons Né? Então Agora vamos falar Sobre O resto Né? O que É Como eu disse pra vocês Existem alguns Azimar Que eles estão Vendo A luz Como Traidor Como Traidora Né? Como se tivessem Abandonado eles Então o que Eles começaram a fazer? Eles começaram Uma incursão Em todos Os lugares E Começaram a fazer Atrocidades Mais exatamente Aqui Eles estão fundando Uma cidadela E a ideia deles Oi? Aqui em que liga Isso Aqui em que liga Eles estão formando Uma cidadela E eles querem Acabar Com todo esse papo De Deus De Alma De tudo A todo custo Então Existe uma Vontade Muito grande De subjulgar Essas criaturas Porque Cara Elas estão fazendo estrago E essa É mais ou menos A ideia Do que está acontecendo Deu pra entender aí Pessoal? Até que sim 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 Então Beleza Aí Qual que é a ideia? Né? Vocês No caso Vão ser Vão fazer parte De uma força Que quer Acabar Com essa galera Né? Então A ideia É que De uma forma ou de outra Se vocês querem Poder pra vocês mesmos Apenas pra se tornarem Deuses Eles são empecilho Se vocês querem Tornar o mundo Um lugar melhor Eles Com certeza São um empecilho Né? Agora Então Vamos fazer o seguinte Vamos falar um pouco Dos Reinos Vamos começar Por aqui Asch-Kaler É um reino Um pouco Asch-Kaler E Asch-Novar São dois reinos Um pouco Diferentes Do resto Por quê? A palavra Asch Aqui É relativa A luz Então O que acontece Esses dois Reinos Aqui É O A força Política Deles Né? O rei Deles É um clérigo Que é um clérigo De cada um deles Né? Um clérigo Diferente Que são clérigos Da luz E o exército Desses reinos Não são submetidos A esses clérigos Mas sim A igreja Então o que acontece Vamos supor Que por qualquer motivo O cara Que O rei De Asch-Kaler Fala Eu quero que vocês Invadam Balsum Eles vão virar Para ele E dizer Não Nós não nos submetemos A você Nós nos submetemos A luz Então o que acontece Aqui Enquanto Os As duas forças Elas concordam Na maior parte Dos pontos Né? Elas não tem como Mandar Uma na outra E essa é uma Da diferença Desses dois reinos Tipo Cada um É No caso É só o exército Que é controlado Pela igreja O rei Controla Todo o resto É isso? Mais ou menos Os dois são submetidos A igreja O rei Controla A população O exército É O exército Ele é desvinculado Ao rei Mas ele é vinculado Ao mesmo deus do rei Entendeu? Tá E aí Vem a ideia Cada um desses lugares Aqui Vai ter Um rei Ou uma figura Que seja Extremamente poderosa E esteja sendo Uma das favoritas Para virar deus Vocês Como players Vão ter poderes Para matar essas criaturas Se vocês quiserem Se vocês não concordarem Se vocês não gostarem E elas não vão se tornar deuses O primeiro De Ash Kaler É um alquimista Ele é dono De uma biblioteca Ele vê O conhecimento Como a melhor forma De você De você progredir Para ele Uma pessoa Que saiba fazer as coisas É uma pessoa capaz E competente Em Ash Novar A favorita Para a deusa É uma general General Zé Ela é Um dos anjos da luz Ela foi Uma das primeiras Incursoras Contra o Demônio original Né E Ela foi a primeira pessoa A chutar A galera Que via a luz Como traidor Ela é conhecida Ela é muito conhecida Pela justiça dela E é isso Que ela pretende ser Uma deusa justa Balçum Aqui em cima É uma área Muito alagada Aqui em cima Basicamente você tem Mangues E lagos 7.8 Água demais Exato Um pequeno deserto Ao sul Que se estende Por toda Ash Novar A rainha Desse lugar De Balçum É Briseide Briseide Muito pouco Se sabe dela Porque Não é fácil Chegar até ela São pântanos Espessos E De muito difícil Acesso Né Agora Passando aqui Para o outro lado Nós temos Jali Jali É governada Pela Grande Matriarca A Grande Matriarca É uma elfa Não é apenas uma elfa Como ela é uma drow Aqui Nesse mundo Drows Não são maus Os drows Aqui São vistos Como A primeira Força De defesa De Jali Por quê? Porque tem muito Tifling Saindo de demônio Então Os drows Costumam ficar Nas cavernas E caçam Esses tiflings Para garantir A proteção Do reino A Grande Matriarca Ela acredita Que As pessoas Devem cuidar Daqueles próximos A elas Ela é uma deusa Muito reverenciada Por Comunidades Né Que Se protegem De forças exteriores Coisas do gênero Que se mantêm Unidas Essas coisas Então O que acontece Aqui É que ela Também É considerada A deusa Do clã Por quê? Porque Os elfos Aqui Eles se organizam Dessa forma Eles se organizam Em pequenas comunidades Onde cada um Onde cada comunidade Deve ser autossustentável Você precisa Quem proteja Quem caça Quem plante Quem faça tudo Né Partindo aqui Para o norte Em Jardum Nós temos Tokugar Ele é conhecido Como o rei da montanha Ele é muito reverenciado Por Dois Por dois motivos O primeiro dele Deles Promessa Ele é um anão Que cumpre a palavra O segundo dele Trabalho Muitos trabalhadores Vêem ele Como A representação De tudo aquilo Que eles precisam E acreditam Né É Eles costumam viver Próximos a montanhas Ou mesmo nas montanhas Né Muitos deles São mineradores E aí acho que nenhuma novidade Né E Partindo aqui para cima Kilig O que é Kilig? Kilig é o reino gelado O favorito a deus de Kilig É um urso gigante Considerado como o pai dos bárbaros Dru Eu voto nele Ele é um urso gigante E A maior parte de Kilig É formado por Bárbaros Né Eles não tem muita cultura Eles não tem muito desenvolvimento Né Muita tecnologia Em geral Eles vivem do que existe na Terra E Dru Ele Aprecia Ele aprecia não Ele não é contra o sacrifício Para ele o que acontece é mais ou menos o seguinte O verdadeiro pecado É você desperdiçar A caça Então Se você matou Uma pessoa Porque ela te atacou Se foi em Defesa própria Se você não fez isso por maldade Desde que você aproveite a carne As peles E tudo que ela tem Não tem o menor problema Parece que você matou uma pessoa Você tem que comer ela E pegar a pele Não necessariamente Você não precisa ser canibal A maior parte da galera de Kilig É Não porque Eles só comem carne É como eu disse Tipo Se você chegar Atacar um cara de Kilig E morrer Ele em geral Vai comer sua carne Para não desperdiçar Só é canibalismo Se você é ser humano Só é canibalismo Se você é ser humano Ainda bem que eu não sou Então Se você matar E não quiser comer Você pode alimentar outro animal Ele não vê problema nisso Ele vê problema na carne Ser desperdiçada Beleza E chegamos a Margel Margel tem um problema Ninguém gosta do rei deles Vilato Vilato É um cara Mais ou menos o seguinte O rei de Ashkaler Prega Que o seu valor É atrelado ao conhecimento Certo? Para Vilato O seu valor Só tem sentido Se comparado a outra coisa Então Para ele Você só é valoroso Se você Matar todo mundo Mais valoroso que você Ninguém gosta dele Ninguém confia nele Mas ele tem um grande império Mas ninguém mata ele também Então ele está vencendo Do ponto de vista dele Até agora É É que o problema É que ele também é forte É extremamente difícil Alguém fazer alguma coisa Contra ele Exatamente por causa Do lugar dele Se ele estivesse aqui Provavelmente A A Zé já tinha ido Atrás dele Dado um cacete nele Esfolado ele Mas como ele está aqui Você tem o seguinte problema Já ali É uma comunidade Muito fechada Que está ocupada Em impedir Que demônio E Como é que é Tiflin maligno E sai e invada o reino Exato Então Eles em geral Não se metem Nas coisas dos outros Eles só não deixam Que se metam Nas coisas dele também Já Ardum Está muito preocupado Com os próprios negócios Com o próprio trabalho Que ele não tem problema No que ele faz Jardim Hamburguês safado Exato E quem fica em galnolite Uma pessoa Que vocês devem se lembrar A própria natureza Para ela A palavra-chave aqui É equilíbrio Então Ela vê o seguinte Se Magel Se o rei de Magel Vilato Tira a vida dos outros É só para nascer mais Então Ela não tem exatamente Um problema Com A forma De ele lidar Com as coisas O problema em geral De todo mundo Aqui Pela volta É ele Ninguém gosta dele Entendeu? Tipo Ele não tem Relações boas Com ninguém E aí Para finalizar Nós temos Nil Nil É uma ilha Sem rei Quem vem de Nil? Dragões Dragões Os dinossauros estão aqui Ó Nil É infestada De dragões Então Praticamente Todo dragão do reino Ele veio daqui É um ninho Gigantesco De dragões E É mais ou menos isso Que está acontecendo No mundo Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Sim Diga Tá Primeiro uma coisa Em relação aos reinos Você vai falar mais Especificamente Sobre eles depois Sobre quem? Sobre o mundo Em si Os reinos Etc Posso falar Se vocês tiverem alguma dúvida Tá Primeiro é que é Tipo Demônio teoricamente É o reino Do demônio lá É onde ele Fica spamando coisas Para o continente Certo? Sim O único local Onde ele spama É jail Ou ele também Sai em demônios Para os outros reinos Também saem demônios Para os outros reinos Em Killig não sai Essas montanhas São fechadas Jardun sai Os anões São muito considerados Por matarem Esses demônios também Em geral Eles gostam tanto De minerar Por causa disso Porque eles precisam De coisas De armas Para matar Esses caras Tá É Aqui Em Ashnovar Se vocês forem Lembrar A favorita A deus deles É Zea Zea Era uma caçadora Era uma das caçadoras De demônios Ela só parou Com essas coisas Quando ela viu Que deu bosta Então tipo Ela ainda mata O que sai Entendeu? Com alguns cuidados Coisa e tal Mas ela está usando O poder dela Muito mais para justiça Do que para Matar qualquer Tiflin que sai A torta de direito Como acontece em Jali Todo mundo sabe Que existe Uma rainha Das águas Todo mundo sabe Que lá existe A rainha da água Todo mundo sabe Que ela é Que ela é Em geral Responsável Pela vida Na água Mas tipo Pouca coisa Se sabe de lá Sabe Que é um terreno Muito difícil De ser adentrado Mas tem cidades Coisas do tipo Tem uma capital Tem cidades Principalmente aqui Próximo ao deserto Essas cidades Em geral Elas são um pouco Mais subaquáticas Digamos As raças Que vivem lá São raças Que precisam Respirar na água Naga Tritão Tá Como que existe Tipo O relacionamento Dos reinos Entre si Por exemplo Esses dois aqui Parecem ser mais ou menos Óbvios Mas existe um relacionamento Por exemplo Do pessoal do lado de cá Com o pessoal do lado de lá Eles se cruzam Existe Mas é difícil Existe Mas é difícil Existe uma rota De Ashkaler Até Kilig Você sai daqui Vem pra cá Sobe aqui Contornando o pântano E vem pras montanhas Você também pode Fazer essa rota Por aqui E parar em Jardum O único problema É que você pode Encontrar Tiflings Mas até aí Em geral Isso não é tão ruim Assim Os Tiflings Por padrão Você considera Que eles são Evil Embora existam Alguns que não sejam Existem muitos Tiflings Que não são Evils O problema É Tipo Funciona mais ou menos Assim Tiflings saindo Por Jail Em geral E por Jail Eles não vão ter Chance De se provar Bons Entendeu Entendi Jardum O anão Ele cumpre mais as promessas Em geral Se não tá incomodando Entendi Tá de boa Ele caça mais os demônios É que se for Eu entendi Que Tiflings Era uma ameaça Tiflings Podem ser uma ameaça Eles não são Eles podem ser Em geral Eles são mal vistos Até aí Qualquer um pode ser humano Os Tiflings Sim sim É que eles são mais mal vistos Entendeu Entendi Porque a relação deles É mais ou menos o seguinte O rei deles O antigo rei deles Que tá cavando um buraco Até o abismo Pra se centrar lá Ele via a vida Como tipo Não existe subida Não existe Forma de você subir na vida A única coisa Que vai te acontecer É você cair Você desmoronar Você se fuder Então o que que você faz? Teve a chance de roubar? Rouba Teve a chance de matar? Mata Teve a chance de roubar A identidade da outra pessoa? Vai fundo Até pro pessoal do chat Tava querendo saber Se os dragões aqui Eles são seres sencientes Ou se eles vão ser animais Maior parte deles São seres sencientes Beleza Tá Mais algumas perguntas Como é que funciona Tipo O O nível mais baixo mesmo Tipo A população do mundo É Os reinos em si Por exemplo Eles são reinos Que são favoráveis A sua população Eles são reinos Mais complicados Por exemplo Magia Imagina que deve ser Um reino complicado Balsun Eu não sei Como que é Ash Novara E Ash Kali Seria um o que? Um reino mais militar Talvez Tipo Como que funciona A estrutura Tipo Do pessoal civil Mesmo E existe também É A questão de conceito De aventureiros No mundo Tipo O O que eles fazem Normalmente Eles só lutam Contra os demônios Existem Locais que podem ser Explorados Em busca de recursos Tesouros Coisas assim Tá Beleza Entendi Então vamos por partes Primeiro lugar Relação com o povo Em geral O que acontece É mais ou menos o seguinte Todos esses lugares Eles vão ter Um favorável A Deus O que que é um O que que te torna um Deus Primeira coisa que você precisa É poder É força Você não pode ser um Deus Se uma gripe te mata Né A segunda coisa que você precisa É uma causa Uma causa que as pessoas concordem Não adianta você virar e falar Eu vou ser o Deus da batata frita Se não existe batata frita As pessoas precisam se identificar Com a sua causa Então o que acontece aqui É que em geral Os deuses dizem muito Sobre a população Por exemplo Jali A deusa da A grande matriarca Fechada Não gosta de estrangeiros O que acontece Com a população dela Fechada Não gosta de estrangeiros Ashnovar O que que acontece Reino da justiça O que que acontece aqui Todo mundo Tenta ser O mais justo possível Por quê Porque existe um conceito Que é muito presente Entendeu Você tem uma pessoa Para defender esse conceito Então elas tentam Continuar Ao entorno Continuar próximas A esse conceito Relação com a população Em geral Todo reino aqui Ele vai se importar com a população Por quê? Não é como se o mundo Fosse dividido entre Apenas deuses E vamos ser deuses Existem muitos Comowners Muitos trabalhadores As pessoas precisam comer Então o que acontece É que tipo Em geral A população Ela é mantida Da forma mais confortável possível Exceto Regras e exceções Podem se aplicar Baterias não e blusas É Por exemplo Mesmo Magel Magel que você tem um rei Que é considerado Que diz Que você só tem valor Subjulgando o outro Mesmo aqui A população De certa forma Tem uma vida Uma vida confortável Certo Eles podem Eles podem tentar Fazer algumas coisas Meio estranhas Talvez Nem todo mundo Goste do jeito deles Mas tipo Eles tem uma vida confortável Entendeu? Eles funcionam do jeito deles É É ideal? Não Seria bom mudar? Com certeza Mas o problema É que O que acontece aqui Vamos começar então Falando de poderes Peppa Oi Antes de você começar Eu vou te interromper Porque o Augustelos Perguntou quais restrições Esse mundo vai ter Restrições? Então A gente está trabalhando Com muito pouca restrição Por quê? Porque a ideia É que os nossos players Eles possam Agir aqui Da melhor forma possível Né? E mudar esse mundo Da forma que eles quiserem Também conhecido como Pode ter um monte de reticom Pode ter um monte de reticom Sim Nada do que eu estou falando aqui É verdade universal As únicas coisas que são Verdades universais aqui Precisa ter Precisa ter a incursão dos 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 Asimar ruim Porque a campanha está baseada Na incursão dos Asimar ruim Todo o resto pode ser mudado Se por exemplo O Fael virar e falar Ah não Eu quero fazer uma coisa aqui E eu vou precisar mudar Tal regra De boas Não tem nenhum problema Quanto a isso Não pretendo fazer isso Gente Eu pretendo Eu pretendo zoar pra caralho Pós zoar Pós zoar A vontade Já tô pegando o Galnolit ali pra mim De boas Então Aí você perguntou Tá, tudo bem Poderes O que acontece aqui Você tem Comoners Você tem Aventureiros também Né O que acontece aqui É mais ou menos o seguinte Você já teve Pelo menos Três criaturas Extremamente fortes Ainda que A luz Tenha votado Não interferir De forma direta No mundo Tudo que ela quis dizer É Eu não vou mandar Celestial pra fuder A porra toda Isso não quer dizer Que ela não pode Ter escondido Num templo No meio de Ashnovar Um cetro maravilhoso Então Vão existir Dungeons Vão existir Recompensas Vai existir Tudo isso Até porque Como eu disse Já fazem um pouco mais De mil anos Que tá tudo isso daqui Que tá tudo isso daqui acontecendo Por mais que eu fale Que Balsum Seja um reino fechado E que A rainha da água Não fale muito Com a galera De fora Pode ser Que Anões Tenham conseguido Se estabelecendo Uma terra aqui Que anões Tenham conseguido Construir uma dungeon Aqui Pode ser Que asimares Tenham construído Uma dungeon aqui Entendeu? Então Tipo Existem aventureiros E existem pessoas Também Que tão tentando Ser deuses O que acontece aqui O que vai acontecer aqui É mais ou menos assim Esses reis Eles são mais ou menos Nível 15 Eles são Uma Bela de uma bocada Pra vocês comerem No primeiro nível Então Tipo Por favor Não falem No primeiro nível Eu vou matar O rei de Magrel No 15 Vocês podem fazer Né? Por quê? Porque eles são Forças muito grandes Só que Eles estão Preocupados Eles estão Muito mais Preocupados Com A própria Com a própria Campanha deles De Eu quero Sair dessa Porra desse mundo Né? Então Tipo Eles Estão Muito mais Ligando Para os próprios Negócios E mandando Gente fazer As coisas Deles Né? Nível 10 Você já Vai ser Considerado Você já Vai ser Considerado Como um próximo Deus Sabe? Eles já vão Virar e falar É Não dá Para chegar perto Desse cara Mais Mas Vão existir Gente Nível Um a cinco Que vai estar Querendo Ser aventureiro E falar Ah não Eu vou Achar Tal coisa Em tal lugar Eu vou Explorar tal lugar Eu vou Achar tal coisa Eu vou Usar Esse item Mágico Para Me fortalecer E vou Ser o próximo Deus Existem pessoas Que estão falando Só Ah eu vou Desbravar Tal dungeon Eu vou Pegar tal item Para mim E O Oi O Nopertiu Quer saber Em que ano Que a gente está Como é que é a datação Aqui de calendário Como é que é a datação Aqui de calendário A datação De calendário Ela Começa Com A Incursão Da luz No mundo Esse é o ano zero Esse é o ano zero Né Também conhecido Como o ano Que deu merda Né Esse é o ano zero Quem criou O mundo em si Ele já existia Quando os deuses surgiram Ou os deuses Criaram ele Ele já existia Quando esses Quando esses Dois deuses surgiram A luz só iluminou Olha tem uma terra ali Na verdade a luz Entrou aqui dentro O que dizem É mais ou menos o seguinte A magia aqui Permeia todo lugar Certo Como é que você Cria um buraco Por exemplo Por que que você Dá um create pitch E surge um buraco Na sua frente Tinha que ter buraco Nessa explicação Né Tava devorando Porque o que você faz É o seguinte Você fala Eu tenho magia A terra tem magia Eu vou usar A minha magia Pra reagir Com a da terra E a partir Dessa reação Vai ser criado Um buraco ali Por isso que Por exemplo As coisas mudam Conforme o nível É uma forma De você conseguir Pegar mais Da sua própria magia E de você conseguir Fazer isso De uma forma Mais eficiente Por isso que Dura mais Os buracos São mais fundos Eles começam A ter boca Tá Então o mundo Ele é como se fosse Não só cercado Mas feita De uma energia Chamada magia E você consegue Ele é permeado Daquilo É Ele é permeado Daquilo que vocês Chamam de magia Beleza A Mariana Principalmente Isso aí Vamos botar Uma regra Nesse negócio Então É E Assim Foram criados Os deuses O que todo mundo Diz é que Esse mundo Foi criado No acaso Que tipo Basicamente Ele era uma pedra Mágica Que estava voando Por aí E de repente Pum Vida Pum Vida Tá Já existiam Seres vivos No mundo Antes de surgir A luz E as trevas Essas coisas Não Luz e a escuridão Foram os primeiros Seres vivos E eles criaram Todas as outras raças Ou Tiraram O demônio Os dinossauros Essas coisas Não Na verdade Não Na verdade Não O que aconteceu Com eles Foi mais ou menos O seguinte Eles só chegaram Aqui e falaram Olha Isso existe E era muito grande Pra eles Eles viraram E falaram Eu vou ver de longe Eles criaram Os próprios reinos E nessa Deles criarem Os próprios reinos E observarem O que estava acontecendo Aqui Nesse lugar Onde eles foram criados Eles começaram a ver Que começou a surgir Outras coisas Eles ainda estavam Experimentando O mundo Quando isso aconteceu Entendeu Podem ter sido Centenas ou milhares De anos Mas pra criaturas Imortais Atemporais Isso não é nada De repente Olha uma vidinha ali Um negocinho ali No mato Foi criação espontânea Ou foi evolução Desses daqui Criação espontânea De tudo De tudo que veio Depois da natureza Evolução Tá Algumas das raças Elas foram criadas Exatamente com Essa ideia da magia Tipo Surgiu do nada Dentre elas Uma raça Completamente nova Os caídos Basicamente O que acontece Com eles É o seguinte Um pedaço Um astro celestial Caiu no mundo E enquanto Estava tendo Esses parques De vida Essas faíscas De vida E criando vida Em todo lugar Uma Se originou Deles Né Eles se consideram Os pais da escrita Por quê? Porque eles eram Eles Como eles vieram Desse astro Que rodeava Esse planeta Por muito tempo Eles sempre Se consideraram Observadores De tudo que acontecia Né E aí Quando eles Começaram a existir Eles começaram A copiar A aparência De Outras raças Próximas deles Pra que pudessem Interagir melhor Por isso Eles ganham Esse bônus De mais dois De carisma Só que Ao mesmo tempo Que eles são Muito observadores De tudo isso Eles são muito Maus Com experimentação E por causa disso Como o mundo É feito De você Experimentar E falhar Né Eles sofrem Uma penalidade De menos dois De inteligência Porque a didática Deles A forma De absorverem Conhecimentos É muito Diferente Do daqui Por exemplo Você vai treinar Um cara Pra ser ferreiro O que você faz Você dá a barra De ferro E fala Martela Esquenta Martela É assim que se faz Como é que eles fazem Eles passam um bom tempo Olhando um ferreiro Fazer isso Eles passam um bom tempo Olhando outro ferreiro Fazer isso Eles veem raças Diferentes Como eles forjam E a partir de toda Essa observação Eles forjam Então pra eles É muito difícil Aprender as coisas Do jeito que as pessoas Ensinam aqui Certo Né Eles tem esses bônus aqui Eles são considerados Linguistas Porque Como eles viram Tudo isso que está acontecendo Como eles são testemunhas De tudo isso Eles têm uma facilidade Muito grande Em interagir E se eles precisam também De aprender Com várias raças diferentes Olhar pra várias seres diferentes Fazendo a mesma coisa Pra conseguir aprender Eles também deveriam Conseguir se comunicar Né Faz sentido Exato Exato Eles são muito curiosos Porque Como diz o nome deles Aliás Como diz a descrição deles Né Eles estão sempre Tentando observar As coisas Eles conseguem Enxergar no escuro Porque Como Os olhos deles Brilham Né De uma forma especial E eles conseguem Absorver Essa radiação Que é Infravermelha Então eles funcionam Mais ou menos Como um sonar Só que de luz E eles conseguem Fazer E eles conseguem Fazer as coisas Brilharem Porque Eles são considerados Filhos das estrelas Como dizem aqui As cores Que eles Que a pele deles Costuma tomar São exatamente As cores das estrelas Vermelho Laranja Amarelo Branco Ou azul Esses seres aqui Eles não tem raça Eles não tem Desculpa Eles não tem gênero Tipo Não existe um macho E um fêmea O que existe aqui É mais ou menos o seguinte Eles tem Temperaturas diferentes Como as estrelas O vermelho Ele é muito frio ao toque Enquanto o azul É muito quente ao toque Não a ponto de queimar Nem o vermelho A ponto de congelar Mas tipo Você Tipo Uma criatura Homeotérmica Vai Tocar nele E falar Damn Tá Eu tenho uma dúvida Não sei por que eu estou perguntando isso Mas como que eles multiplicam Muito boa pergunta Legal É É mais ou menos o seguinte O mais quente Ele entrega Ele produz um líquido Para um mais frio O mais frio Condensa esse líquido Numa pedra E dessa pedra Nasce Um filho Então Funciona mais ou menos assim O azul Ele pode fornecer líquido Para o branco Amarelo Laranja E vermelho Mas ele não pode receber de ninguém O branco Pode fornecer líquido Para o amarelo Laranja E vermelho E pode receber do azul Entendeu? Entendi Mas como que funciona o vermelho? O vermelho só recebe Ele não doa E se um vermelho Se apaixonar por um vermelho? Eles podem Fazer assim Eles só não vão ter filho Só não vão ter filho Ou eles podem pedir O líquido do laranja Ué Na verdade A insiginação artificial ainda existe Ok Não tinha pensado para esses lados Então Dora Essa é mais ou menos A ideia deles E Por eles serem tão Apaixonados Por Pelas outras Pelas outras raças E porque elas fazem E porque elas existem Essas coisas e tal Eles em geral Preferem ser bardos Legal Para contar As histórias Que eles observam É Mais alguma pergunta? Deixa eu ver O Eu sei se eles têm Comércios normais Entre eles Ou eles são mais fechados Eles têm Comércios Comércios normais Entre eles Os Tipo Os reinos Que você tem Maior dificuldade Para isso acontecer É Jali Demônia E Balsum Balsum Tem Algumas Vilas Na Na fronteira Com as montanhas E com o deserto Que São formadas Por homens Lagartos Considerados Como Filhos De Zirá De Isaac Que a natureza Salvou Eles são Em geral A única forma De você fazer comércio Com Balsum Entendeu? Porque aqui no centro Em geral É tudo fechado É difícil Alguém Chegar Os reinos Eles são autossuficientes Em matéria-prima Comida Essas coisas? Em algumas coisas Eu acho que em geral Eles devem até ser Por causa da pouca quantidade De população Que tem atualmente Sim Deve ser muito mais Recurso do que tem gente Tem muito mais recurso Do que tem gente Como funciona A questão da população Em si Tipo O que seria Uma média De uma cidade grande Por exemplo E como que A população está distribuída Entre os reinos Você falou que tem a capital Que teoricamente Deve ter mais gente Mas o resto Dos reinos É o que? Planícies Sem pessoas Ou tem uma população Que cobre? Qual que é a escala Desse cenário? Beleza É mais ou menos o seguinte Esses dois reinos Aqui Eles são os mais antigos E por isso também Os mais Ah eu esqueci disso Bom Eu respondo Esses daqui São os reinos Mais antigos Por causa disso Os mais Populosos Né? A O Como é que chama? A capital de Ascaler Tem Umas Doze mil pessoas É Rapaz Ok Eles são os mais Mas isso daí É só a capital Se você achou Que golaria Era uma roça Ok Então Em geral Todos os reinos A capital deles Tem mais ou menos Isso daí Vão ter Entre dez E doze Ascaler E Ashanovar São os reinos Que vai ter Mais população Espalhada Fora da capital Tá Né? Você tem aí Populações de mil Mil e seiscentos Fora das capitais E a questão Por exemplo Da escala em si Por exemplo O que seria o tamanho De uma capital? Seria isso daqui? Seria só um quadradinho? Seria um ponto aqui no mapa? Então A capital As capitais Em geral Elas são pequenas Elas são muito condensadas Você tem Você tem Como é que chama? Seria Catedrais opulentas Palácios gigantescos Palácios gigantescos Você tem Essas coisas Mas tipo É por aí Por aí Por aí Isso seria o tamanho De uma capital? Sim Isso seria o tamanho De uma capital Porque esse mapa Aqui também é grande Tá? Ele não é um continente Pequeno Então no caso Tipo A maioria Dos Áreas Dos mapas Em si Seriam O que? Áreas exploradas Compostas por Ou florestas gigantes Ou áreas Planícies extensas Que tipo Não existe população Existiria só Animais E coisas do tipo Monstros As criaturas Mais ou menos Isso Funciona mais ou menos Assim Você vai ter Uma capital Você vai ter Rotas Para as Para as Vilas E fora disso Muita coisa É inclusive Inexplorada Então tipo Existem muitas Dungeons E tipo Os reinos Eles são Perigosos Em si Por causa disso Por exemplo Eu fico imaginando Aquela imagem Do mundo Gigante Onde sei lá Tem três pessoas E elas ficam em volta De uma parede gigante De madeira Uma cerca gigante Para se proteger Do mundo Gigante Ao redor delas As roças Deve ser tipo isso Cara Só tem mato Monstro O pessoal deve estar Começando a colonizar Muita coisa agora Sim Então o pessoal Vive aqui Sei lá Em pequenas vilas Cercadas por Sei lá Talvez Pequenas muralhas Que eles usam Para tentar se proteger De coisas externas Coisas assim É mais ou menos assim Tipo Você tem aqui as vilas Como se fossem fortes Tá Em geral As estradas Elas são relativamente seguras Você tem patrulha Você tem um monte de coisa Certo Então tipo A questão é que Para isso ser possível Provavelmente É É uma área Bem pequena Do reino Vamos dizer assim Os lugares mais seguros Devem estar bem próximos Porque se tem tão pouca gente Você precisa Que as pessoas Estejam bem próximas O resto Do reino Deve ser muito Inexplorado ainda Sim Em geral O que acontece aqui É mais ou menos o seguinte A Xcaler Tem basicamente Saída só para A Xnovar Então o que acontece Nesse caminho aqui Você encontra As vilas de A Xcaler De A Xnovar Você vai ter Vila para cá Isso Isso aí Você vai ter as vilas Para cá Uma capital E uma vila E vilas Indo até Balsum Então em geral Você tem essa linha Reta aqui mesmo Sabe E as vilas Estão todas Em volta da estrada Imagina que as vilas Só devem estar Todas em volta da estrada E que devem ter rios Ou coisas próximas também Aham Exato É exatamente isso Que acontece Se você sair De sair muito para cá Você vai encontrar Monstros Você vai encontrar Dungeons Você vai encontrar Caverna Você vai encontrar Coisas que ninguém Sabe o que é ainda Você vai encontrar Coisas que ninguém Sabe o que é É tipo quando você Está jogando videogame E a pessoa fala Para você seguir pela estrada Se você for pelo mato Você está fudido É É mais ou menos isso Tipo Em níveis mais altos Obviamente Vocês vão virar E falar Vamos com o mato Sim É igual o videogame Talvez não Joguei Ah, Skyrim Essas coisas Tipo Na estrada Teoricamente É sempre mais seguro Só me fudindo Na estrada Em Skyrim É porque elas Escalam Você está andando Esse pequeno inimigo Com aquela armadura Fodona Uma série Stormcloak Vai Cara Teve uma vez Que eu entrei no mato E eu vi um urso Batendo no dragão Eu não voltei mais por ali Aquele dia foi louco Aquele dia foi louco Véio Morte Então Pois é Então o que acontece aqui Em geral É isso Certo Você tem tipo Muito mais Balsum É de novo A exceção Tipo A capital de Balsum Está quase aqui Está quase no mar Só que Tem esse problema Tipo Ninguém vai lá Todo mundo Todo mundo só sabe Que tem uma louca Molhada Lá no fundo Uma louca molhada Adoro como eles Referenciam A rei deles Aí Tá A população em si Você falou que elas São relacionadas Bastante ao líder Deles Mas Eles têm Interesses próprios Por exemplo Existe Iniciativa Por parte deles Ah eu quero Ser aventureiro Ah eu quero Fazer outras coisas Ou eles estão Realmente focados Naquela ideologia Do reino Não Eles Todos eles Têm Interesses próprios Entendeu Tanto que Existe Abertura Para Novos Deuses A ideia É que funciona Mais ou menos Da seguinte Forma Em geral As pessoas Elas procuram Alguma Alguma coisa Mais próxima A ideologia Delas Então vamos Supor Você vira E fala Eu preciso De um exemplo Alguém me Dá um exemplo Você Tá na cidade De Eshinowar Que é Teoricamente A tia A justiça Da ordem Do bem E tal Mas Você não gosta Tanto dessa parte De justiça Assim Você quer explorar O mundo Ser um aventureiro E sair por aí Aproveitando Das suas habilidades Ladinas E coisas do tipo Você quer explorar Dungeons E coisas assim Você não tá pouco Se lixando Pra esse lance De combater demônios E trazer alguém É então Nesse caso Você vai se tornar Um aventureiro Eu vou usar O seu exemplo De uma outra forma Você tá em Ashnovar Certo A deusa Tem uma mulher lá Que é extremamente Justa E que diz Que você não pode roubar Mas você é um ladrão Cara Você não tá nem Indo pra isso O que você faz Você pega a tua mala Sai de Ashnovar Você pega a tua mala A mala do seu colega A mala do seu vizinho E vem até Magel Você chega em Magel O que o cara Fala pra você Ah O negócio é o seguinte Você é bom Enquanto você conseguir Enquanto você se provar Melhor que alguém Então se roubou Não seja pego Se você for melhor Que a polícia Você tá de boa Peppa De qual reino A gente vai vir De qual reino Vocês quiserem Eu venho de Gaonolite Eu venho de Gaonolite Existe algum Algum motivo Pelo qual a gente vai Se unir No início do jogo Tipo alguma coisa Plotwise Existe sim Como eu disse pra vocês Tem uma Porcaria de uma cidadela Se formando aqui Né O que que tá acontecendo Tem uma galera Aqui De Ashnovar e Ashkaler Que tá tentando construir Um fronte Pra tentar cercar Essa cidadela E impedir Que Cheguem recursos A eles Né A ideia É que Vocês vão ser Uma galera Que vai ajudar A A segurar O lugar Entendeu Vocês vão estar ali Desbravando Alguns Algumas partes Do reino de Killing Para assegurar Para assegurar Por enquanto Que A galera Consiga Fazer um Um fronte de batalha A gente A gente já vai Se conhecer No começo Do jogo Vai ter Algum evento Em que a gente Vai Se encontrar Vai ter Um evento No qual Vocês vão se encontrar Vocês podem vir De onde vocês quiserem A ideia É que vai chegar Vai chegar Carta Para o mundo Todo Pedindo Para a gente Se encontrar Aqui Então basicamente O mundo Todo Está recrutando Pessoas De boa Vontade Ou De má Vontade Para Para ajudar A combater A reunião Dos Os Os Marlar Isso Isso É Porque O que está acontecendo É mais ou menos O seguinte Né Existe um maluco Que parece Que andou falando Para eles Que A forma Que os Demônios E Diabos Estão usando As almas É a forma Que todos os Deuses Querem usar Então eles viraram E falaram Ah Vida o caralho E vamos matar Todo mundo Porque esses Putos aí Só querem usar Alma Para fazer Merda Entendeu Então Tipo Existe O interesse De todo mundo Aqui Em parar Esses caras Em todo mundo Aqui E fora Daqui Também Tá E Outra pergunta Mais genérica Do mundo Como que é o Ciclo de vida Do mundo Tipo A pessoa Nasce Cresce Reproduz Morre Ou não Reproduz Morre E Tipo Quando ela morre O que acontece Ela tem uma alma Essa alma Vai para algum reino De Deus Essa alma Revolta para o mundo Com uma espécie De ser reencarnado Boa pergunta Rafael O que acontece Quando a pessoa Morre Aqui A pessoa Ela tem uma alma O que acontece É mais ou menos assim Como a pessoa Viveu a vida E quem ela E quem ela Lourou Vai dedicar Vai dedicar A primeira O primeiro pedido Dos deuses Por exemplo Max vai ser O deus Das bestas Que é o deus Das bestas Certo Você vai ser Um deus Só das bestas Ou por exemplo Uma pessoa Que vire E fale Eu acho Que as bestas São fortes E eu gosto Da força Eu quero reverenciar Esse cara Uma pessoa Que siga Os seus princípios Como deus Você aceitaria No seu reino É possível Então A primeira coisa Que tipo Se uma pessoa Virou e falou Eu vou reverenciar As bestas Eles vão chegar Para o Max E falar Olha Esse cara Que te reverenciou Você quer A alma dele Se ele falar A alma dele Me reverenciou E eu concordo Com os preceitos dele Ele pode aceitar E permitir Que a alma dele Acenda Ou ele pode Virar e falar Ele pode até Ter me louvado Mas olha Eu não gostei Do que ele fez Ele pode até Falar que ele louvou Mas os preceitos Ele não seguiu não Aí vem a pergunta O acidente a deus Recebe um e-mail Com o histórico De vida da pessoa Aí ele dá uma analisada Assim Hum Eu acho que gostei Da pessoa Vem pra cá Mais ou menos isso Quase isso Aí tipo Ele pode Virar e falar Eu não quero Essa alma E vai ver E aí A alma dele Fica em questão Pra deus Que possam Querer essa alma Ele pode Virar e falar Eu quero Que essa alma Seja punida Aí a alma Será punida Ou ele pode Virar e falar Negócio é o seguinte Ele não conseguiu Mas ele tentou Vamos reencarnar Esse puto Interessante A ideia É mais ou menos A seguinte Reencarnar Uma alma Pra um deus Custa um pouco De recurso Não é algo Que ele consegue Fazer com todas As almas Certo Então Tipo Em geral Eles tem Condições Nas quais Eles vão permitir Que isso seja feito Porque você apaga Todas as memórias Dessa alma Então Fica mais ou menos Aí a ideia Tipo Obviamente Almas malvadas Ninguém vai querer Botar no reino Porque elas podem Se corromper Ou corromper As outras almas Que estão lá Então Em geral Elas acabam Ficando em xeque Pra demônios E diabos Que podem fazer uso Dessas almas A menos que uma pessoa Resolva reencarnar Porque Aquela alma Foi confiada A ela antes Ou punir Essa alma Em geral A punição Ela é um pouco Pesada Então Deuses bons Não costumam Não costumam Recorrer a ela O que acontece Por exemplo Vocês tem Uma alma Que nunca Seguiu nenhum deus Ou que seguia Mais de um deus Ao mesmo tempo Quem dá clay Nessa alma Ou ninguém Dá clay Nessa alma É considerado Um julgamento Pra sua alma Uau E aí Vai ser colocado Em xeque Tipo Qual deus Ela se julgou Mas acho que a gente Ainda não tem Um deus do Underworld Talvez a gente Não tenha um Underworld Então Tudo só de mudar Dependendo Do que Acho que Criarem Então Exato Talvez Talvez Esse seja o papel Da justiça Então Basicamente O que acontece É o seguinte Essa alma Vai ser colocada Em xeque Ela vai ter um julgamento E vai ser determinado Ela seguiu todos os deuses Com a mesma Com a mesma Devoção Se sim Quais são os argumentos Dos deuses Por que Que eles querem Essas almas Qual é a justiça Que eles querem Dar a ela Por que Que você Merece essa alma E não outra pessoa E aí Vem o cheque Em geral É difícil Que essa devoção Seja seguida Porque por exemplo Se Mariana Mariana vai ser A deusa da magia Certo De certa forma É impossível Que um mago Não siga Os preconceitos dela Então Talvez Se Uma alma Estiver em xeque E ela seja Maga Talvez Mariana Tenha mais direito Sobre ela Mesmo que Mesmo que a alma Por exemplo Ela não louva Deus nenhum Então basicamente O que tiver em xeque Vai ser as ações dela E as coisas que ela Acreditava durante o mundo Mesmo que ela De desbelieve nos deuses Ou alguma coisa assim Sim Sim Mesmo que ela Que ela não acredite nos deuses Ou que não siga Os preceitos dos deuses O que vai acontecer É que tipo Vai chegar lá em cima E todo mundo vai falar E aí Tem essa alma aqui Quem clama por ela E por quê Entendi Mas quem decide Afinal de contas Para onde vai Se tiver dois deuses querendo Se tiverem dois deuses querendo Quem decide É exatamente esse tribunal No qual todos os deuses São São juízes Esses tribunais Podem durar algum tempo Que rolê, cara Principalmente Oi Principalmente se todos quiserem Né Em geral Hoje em dia São poucos deuses Então isso Não acontece muito Né O que tá acontecendo Hoje em dia É mais ou menos assim O que que você é? Você é bom? Você é bom Ou você vai Você vai com a justiça Você vai com a luz O que que você é? Você é neutro? Ah, então você vem aqui Com a escuridão Ah, você é mal? Hum, vai ter que ficar com o diabo É isso que tá acontecendo Hoje em dia Né Porque tem pontos É mais por alinhamento, né? É Sim E aí vem a ideia De você colocar De que mais deuses Estão sendo criados Pra você colocar Mais pontos Nos quais as pessoas Concordem Pra que de certa forma Seja impossível Que todos os deuses Te queiram Entendeu? A não ser que você Deixe muita Muita gente zangada Ao mesmo tempo É Mas aí você muda o seu nome Pra John Constantine E você não lorre mais Aham Então Pois é Mas por exemplo Se você deixar Muita gente zangada É muito difícil Que um deus bom Queira punir sua alma Ele pode querer reencarnar Mas punir É muito difícil Então em geral Você pode ter o cara Que vai falar Eu não vou deixar Eu não vou deixar Essa maçã podre Infectar as minhas não E aí fica mais ou menos Essa ideia Mas tudo obviamente Pode ser construído Tudo pode ser construído Se vocês tiverem Uma ideia melhor Se vocês fizerem Um deus da morte Que vai botar tudo Isso daí No lixo Não sonhou pra dizer não Ah eu tô com umas ideias Então pro pós-vida Depois eu vou Pensar melhor Mas é uma coisa legal De se pensar Quase pensei em fazer Um necromante Pra ser o deus da morte E aí Danilo Quer botar tudo isso daí Em xeque Uma coisa que eu não sei Se o Pepe explicou direito Mas que ele falou Pra mim e pra Mariana Vocês podem tá Sim vocês podem Vocês são bem vindos Em reconstruir qualquer coisa Que o Pepe já pensou Só tem uma ou duas coisas Que ele tá querendo Que fique fixo Né Só pra ver Tipo eu já Acabei com uma das ideias dele Que eu nem lembro atualmente Qual foi Pra começar outra Que Mariel tinha tomado Uma parte de Gal no Elite Porque Eles consideraram Porque Eles tinham feito Os Os homens Eles acreditavam Que os homens bestas Eram perigosos Aí a natureza Tava puta pro cara Mas os homens bestas Tão do macro Então Foda-se E como que funciona Esse negócio Ah eu quero ser um deus Mas tipo Você simplesmente Sei lá Você nasceu Aí você falou Ah hoje eu quero ser O deus da magia Aí você segue isso Como seu sonho De vida E um dia Você vira Boa pergunta Boa pergunta O que você precisa Pra ser um deus Vamos voltar Aquilo que a gente Tava dizendo Primeira coisa Que você precisa É de força Certo? Não atributo Tá? Não atributo Né? Então Que bom Porque o deus da magia Com força É foda É então 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 em geral Eu dou que acho Que é um soco Na sua cara Que nada Nova escola de magia Whey Protein Então A primeira coisa Que você precisa É ser forte Certo? A segunda coisa Que você precisa É ser reconhecido Então tipo O número de pessoas Que vão Louvar Vocês Influenciam Por exemplo A maior parte Dos deuses aqui Eles estão Próximos Já Da força Que eles precisavam Pra ascender Mas por que Que eles não conseguem? Porque tipo Você precisa Ter uma influência Nesse mundo Certo? E essa influência Vai vir por Quantas pessoas Te seguem E Quantas pessoas Se identificam Com a sua causa Vocês não Precisam se preocupar Com isso Durante a campanha As pessoas Que te seguem Vai ser Isso daí Vai ser sempre somado Conforme vocês Vão fazendo as coisas Tipo Se vocês Destruírem Uma facção De ladrões Que tava Dizimando aí Ou Atrapalhando pra caramba Uma cidade Vocês já vão ser reconhecidos Certo? Então isso De certa forma Vai ser feito Durante a campanha Né? A única coisa Que vocês precisam Fazer Nesse sentido É tipo Um ideal Com o qual As pessoas Vão Se relacionar Magia Força Qualquer coisa Ladroagem Se existe Existe uma pessoa No mundo Querendo isso É um ideal Certo? Então Tipo Pode ser Qualquer coisa Depois disso O que vocês vão precisar Vocês vão precisar Ser imortais Imortais Vocês podem considerar Que vocês já nasceram Imortais Vocês podem virar e falar Da mesma forma Que tiveram várias Faíscas de vida Eu sou uma dessas faíscas Eu sou imortal E a segunda Até que alguém te mate Até que alguém te mate É E a segunda Eu torno vocês imortais Durante a campanha Com alguma coisa Que vocês colocarem Na história de vocês Fiquem à vontade É a diferença Entre nasci pra ser Deus E vou me tornar Deus Porque eu quero Entendi Dá pra se tornar Deus Sem querer Tipo Eu só começo A ganhar poder E tudo E eu não me tornei Desse por querer Dá sim Dá sim Porque tem uma Terceira forma De você se tornar Deus Aliás De você conseguir Essa Esse ideal aí Que as pessoas Se identifiquem Que é Se uma criatura Muito forte Te apoiar Como um Deus Se vocês se lembrarem O diabo Só se tornou Deus Porque a escuridão Deu poder pra ele Então Pode ser Você pode ir lá Me digar É Vocês podem Chegar e falar Tal pessoa gostou de mim Direi Deus Você pode ser O Deus Puxa sacos Pode A vontade Pode ser O Deus Não me cansa Você chegou lá Com uma sacolinha Pediu Te deram a divindade Então A partir do momento Que vocês tiverem Força E imortalidade Tudo que vocês conseguirem Nesse mundo Vai ser pra garantir A ascensão de vocês Pro próximo Basicamente Vocês vão se tornar Deuses Quando vocês conseguirem Deixar uma marca Na terra Que as pessoas Identifiquem como vocês Pra que vocês consigam Por essa marca Exercer alguma força Na terra Sem mandar gente Como fez uma senhora Luz Algum tempo atrás Certo Pra não Acabar de novo Com o rolê De todo mundo E acenderem Pro plano de vocês Onde vocês vão Agir no mundo Pela marca Entendeu? Entendi Tá Tem outra dúvida É mais questão De mecânica Dentro do cenário É Não dobro que eu ver Como que Qual que é o nível Das pessoas Do mundo Você considera Que sei lá 90% da população Seria o que Nível 1 E apenas Alguns poucos porcentos Seriam o que Nível 15 Que são os tão mais próximos A se tornarem Deuses Existem muitas pessoas Entre esses níveis Existe uma ascensão Tranquila De níveis Entre as pessoas Existem muitas pessoas fortes A maioria das pessoas São pessoas fracas Existe uma certa Existe um certo degradê Aqui de força Porque o que O que que acontece A maior parte Vai funcionar aqui Da seguinte forma Nível 15 Atualmente São a maior parte Desses reis Que eles estão tentando Chegar a nível 20 Para terem o poder máximo E começar a se preocupar Com a ascensão Alguns deuses Demônio Natureza Já são 20 Eles estão cuidando Da vida deles Para eles conseguirem ascender Questão de nível Das pessoas Você vai ter muitos Comoners Que vão ser os trabalhadores Né Você vai ter Soldados Que no caso Eles vão ser De nível 1 a 5 Generais Que vão ser De 5 a 10 E A galera De confiança Dos reis Que vão ser De 10 a 15 É Só para você Você vai ter aquele efeito Skyrim Você está andando na estrada E você vê aquele Tipo Aquele cara fortão Nível 15 Nunca vai ter ninguém Mas só Aí aparece aquele Aquele Ladrão de carteiras Com tipo Uma espada de adamante Nível 16 E que tipo Está ali Para causar Tipo Uns 3 Não Não vai ter muito disso O que vai acontecer Mais ou menos O seguinte Quanto mais próximo Vocês estiverem De capitais Mais fortes Vão ser As pessoas Tipo Se você estiver Na capital Vai ter patrulheiro Ali de nível 10 Vai ter um Guarda ali De nível 10 Por que? Ele é um homem Do exército Ele é um cara Em batalhas Ele é um cara Que está aqui Para sair das rotas Mas no geral Vocês não vão enfrentar Esse tipo de gente A ideia Não é que vocês Enfrentem esse tipo de gente Não agora Isso daí Seriam inimigos De uma Tipo Vamos supor Ah Vamos Então A gente tentou aqui O máximo que a gente conseguiu Para destruir Essa cidade Mas não deu certo Os caras conseguiram Se firmar Agora a gente vai ter que Desbancar esses putos Na marra mesmo Beleza Aí vocês vão ter que enfrentar Mas isso vai ser Lá pra frente Quando vocês tiverem Poder pra isso Mas em geral Oi? No geral Eles vão ser Tipo aqueles soldados Que protegem as cidades E coisas assim Das criaturas externas E coisas do tipo Isso Isso Aham Comparado ao M.O. Tipo Seriam aqueles Guardinhos da entrada Da cidade Que você No nível 1 Vai lá Corre até aquela criatura Nível 10 E depois sai correndo Até o guardinho E o guardinho Vai lá e mata ela Segundo SP É Seria mais ou menos isso Né São os Tipo São os generais de exército É galera que precisa ser forte Né Convenhamos Se o líder Se o líder Se o líder De um reino inteiro Tá protegido Por um cara De nível 1 Alguma coisa Tá errada Né Então Aí fica mais ou menos Essa ideia Né Tipo Não vai ter muito Esse efeito de RPG Tipo Você tá andando por aqui Simplesmente que vocês São nível 16 Aparece um ladino Com nível 16 Uma Adaga mais 5 3 Classes de prestígio E um colar de bola de fogo Não Beleza Não vai ter isso Tipo Eu tô feliz pelo não ter Um colar de bola de fogo Então Né Gente Hoje eu não posso ficar muito mais Porque a minha Tem que acordar muito Muito cedo Beleza Era mais pra passar a ideia Pra vocês Tipo Se você quiser Pode continuar gente Eu só preciso realmente sair Porque amanhã eu vou acordar Tipo às 5 Pra terminar o trabalho Beleza Boa noite Mariana Valeu aí por ter acompanhado A gente até agora Boa noite gente Valeu Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Uhum Então Aí não vai ter muito Desse efeito de RPG Né As coisas vão ser Mais ou menos boladas aqui Tipo Pra que elas tenham Alguns desafios Mas tipo Essas coisas vão ser avisadas Tá Não vou botar vocês Contra um nível 20 Porque se vocês quiser Eu pisar fora do mato Beleza A ideia aqui não é sacanear vocês De forma alguma Mais alguma dúvida? Eu acho que eu tô sem nenhuma Caio Todas as raças normais Já Básicas Existem? Todas as raças básicas Existem A menos que vocês Digam o contrário Não existe Pronto Então não existe Mano Não vai ter como arranjar Comida Eu tô Por mim Eu não sei Que alguém Me discorde Eu tô Tirando Catfolk Catfolk Etc Porque eu vou Criar todos eles Não existe Catfolk Não existe Catfolk Todos os Pra mim Tendo Orc Beleza Eu acho que deve sumir Todas aquelas Skinwalker Também Não vai fazer muito sentido Você vai sumir com skinwalker Então tá bom É porque acho que engloba Mais ou menos Skinwalker é mais É mais de cantropo Não sei Tem os É que eu vou criar Uma história pra todos eles Pra todos esses Meio Homem e meio Bestas E aí tipo A gente que vai ter poder Por exemplo O Max Ele vai fazer o Deus das bestas Ele já vai conseguir Criar essas coisas A gente já vai ter poder Pra influenciar Nesse nível Então O que vai acontecer Mais ou menos é o seguinte Eu conversei com isso Acho que com o Danilo Eu conversei sobre isso Com o Danilo O negócio é o seguinte Max Você vai ser um homem besta Não sei ainda Se você for ser um homem besta Se você for ser um homem besta Você tem duas opções A primeira Eu tenho 28 Oi Beleza Beleza Então Você tem duas opções Você pode virar e falar Não Eu não criei os homens bestas Eu vim de uma raça de homens bestas Que já existia aqui Então beleza Eles já existiam Agora se ele virar e falar Não Eu vou criar Aí ele tem que virar a deusa Aí ele cria Entendeu? Tá Então Tipo no caso Se ele falar Eu vou criar Então tipo Não vai existir Nenhuma dessas coisas De homens bestas Talvez só o Max E aí tipo Lá na frente Na campanha Quando o pessoal virar deus Aí ele vai ter o poder de criar Isso Entendi E se ele disser Não Essas raças aqui Todas já existiam Então todas já existiam Ele vai dar só clean nelas E ele vai ser só o deus das bestas É Não Ele não vai ser só o deus das bestas É o que eu disse Tipo Ele precisa da uma Como é que chama? De uma Oi? Poder Não, não, não Ele precisa de um De alguma coisa Com a qual As pessoas que acreditam nisso Relacionem Eu sou uma besta Me relaciono com isso Adorei essa população Eu preciso mudar um pouco isso Mas a ideia tá mais ou menos Eu sou uma fera Deixa eu pegar um pouco da Da narrativa pra isso Então Aproveitar que eu tenho Os conteúdos aqui Eu estou criando As raças A mecânica das raças Eu ainda tô pensando em como Que eu vou criar elas Mas tipo A minha ideia é por exemplo Ter Pegar todos A maioria dos mamíferos Pelo menos E talvez alguns outros Então tipo Eu já tô pensando em fazer Os poedores Então tipo Só que eu não vou fazer só os ratos É rato Tipo é homem Rato Homem camundongo Homem capivara Que entra nos roedores Homem esquilo Sacou? O capivara tá assistindo a gente hoje? Acho que não Acho que ele não existe mais Ah droga Aí eu tô pensando em fazer uma raça Também de Homem Pássaro Eles não tem asa Tô criando toda uma história Pra isso também Então Os advogados jurídicos É E aí você vai ter E todos eles Tipo Vai ter o básico E vai ter as sub-raças Que nem como Você tem o elfo E você tem Elfo do sol Elfo da lua Elfo selvagem Elfo do caralha 4 Então tipo Você vai ter o Periquito Papagaio Por aí vai Aí eu ainda tô fazendo Algumas divisões ainda Mas você já vai criar Pra elas já começarem No jogo Ou é uma coisa que vai surgir Não sei ainda Estou pensando Entendi Desenho Essa malha aqui Ó Pera aí Porque a minha ideia É que eu quero virar O deus deles Entendeu? Então eu não sei Se eu vou criar eles Ou se isso vai ser Alguma coisa que vai acontecer Durante a história Caramba Temos um mapa Uau Caio Gustavo Malek fez Uau Muito bom Da hora Muito obrigado Gustavo Malek Ficou incrível Ficou muito foda Cara Esse site é muito bom É o link Ah não Eu não diria agora Mas é muito bom Pra assistir de coisa Mapa Aí Outro que eu tô fazendo Todas as raças Meio humano Meio gato Também E Indo pra umas coisas Que já não aparecem muito Como Os elefantauro Os Pinocerontauros E os ursinhos carinhosos Você vai pegar basicamente Os mamíferos Ou você vai englobar Tipo Répteis Coisas assim Então Eu tô pensando Fazer o seguinte Que os répteis São descendentes Dos dinossauros Então eles não vão Entrar nessa brincadeira E todas essas raças Que eu tô criando Quando vão ser Xenófobos Com relação a eles Entendi Então tipo Vai ter as outras raças Os Homem lagarto Homem cobra Etc Mas toda a parte Meio anfíbio Meio réptil Vai ser meio que Os meus inimigos Entendeu? Entendi Então porque Eles vão tá ligados Com toda aquela história Que o Peppa criou Do Isaac Mulaque doido Então a única raça Que eu vou criar Como parte disso aqui Vão ser os Meio tartaruga Então mas a minha ideia É que eu vou pegar Cada um desses E sair criando eles Agora como que isso Vai acontecer na história Ainda se eles já vão existir Ou se eles vão Ou se eu que vou Criar eles depois Quando eu conseguir Acender a divindade Eu ainda não sei Entendeu? Mas isso é um pouco Da ideia que eu tava Trabalhando com Com o Peppa Ficou bem legal Ficou bem legal mesmo A ideia é assim Tipo Os canides ali Que eu coloquei É pra você ter Lobo, raposa Coyote Cachorro doméstico Então você vai ter o Meio homem Meio chihuahua Meu Deus Dos gatos Vai englobar todos eles Desde os grandes gatos Até Os pequenos Domésticos Então a ideia Que o pequeno doméstico Seja a ideia do Haffling Sabe? Ah Então você tem Ele provavelmente Vai ser Small O Elefante E o Rinoceronte Eu provavelmente Vou fazer eles Meio large Bem da hora Essas coisas Você vai estar criando Uma população Muito da hora No mundo Então essa é a minha ideia E eu vou criar Tipo E tudo isso em conjunto Com a ideia Que o Peppa Criou da natureza Sabe? Aham É que a gente Não tem exatamente ainda Uma ideia De quem criou os humanos A gente tem Peppa Vocês não tem uma ideia De quem criou os humanos Não Então Mas eles não foram meio que Depois que a natureza criou Eles não seriam Tipo A questão da evolução? Provavelmente Ah é Eu vou ter os primatas também Mas eu não sei se eles vão ser Se eles Exatamente como é que vai acontecer Porque tipo Em alguns dos mundos Que a gente tem Os humanos vão evoluir Os macacos Sim Chegou um deus lá E criou eles Então Não sei se os nossos humanos aqui Evoluíram do Dos primatas também Mas eu vou ter os primatas Vou ter aqueles Gorilas com Armadura Fazendo magia E etc Também Obrigado por me lembrar Eu preciso criar um Dos primatas também Ó Uma lenda do mundo É que A briga Da natureza Com o Vilato É exatamente Um dos motivos Pelo qual A natureza Abandonou os humanos Porque acredita Que eles são E realmente Que eles Vieram realmente De evolução E que a natureza Brigou com os humanos Porque ela não gosta Do Vilato Não Isso é um boato Ninguém sabe Se é verdade Tá Então Tipo Eu tô Eu provavelmente Vou criar toda essa Linha e a história Disso daqui Então tipo Eu peguei isso daqui Pra mim Eu aceito sugestões Eu aceito Todo mundo interferir Peppa tinha uma ideia De uma briga Com licantropos E tudo mais Aí eu falei Não Eu vou pegar tudo isso aqui Pra mim Eu vou criar toda a história Baseada nisso aqui Eu aceito Input disso tudo Então se eu entendi direito O que o Peppa Tá permitindo pra gente Você pode catar um buraco Aí qualquer Você pode criar um outro reino Se você quiser E pegar ele E fazer o que você quiser A partir daí Você pode criar raças E coisas do tipo Que tem um tema Logo assim E tá acabado Exatamente Eu também vou criar Centauro Sátiro Minotauro Entendi E você já vai começar Sendo uma dessas raças Já ou se vai ser Alguma outra coisa Não sei Eu tô decidindo ainda Porque eu não sei Se eu vou começar Como um Porque eu vou ser um druida Então o legal do druida É que eu vou poder ficar Exatamente Entendeu Então talvez Eu comece como sendo Um humano Ou um Azimar Ou um Tiff E vá mudando Entre todas elas Pra ir saindo Pra ir pegando Todos esses Eu acho que o Fox Law Não tá online agora Eu vou ser o deus Dos furries Basicamente Salei Max Quando criar os Homem Raposa Manda pra ele a foto Já Não Eu tô considerando Que o Fox Law É piranha Isso daí Ele vai desenhar tudo Eu tô roubando Arte de Magic Que eles tem os Os Loxodon São os elefantes lá Que é da hora Eles tem os Rocks Que são os De Rinoceronte Eu acho que é uma imagem legal Pra hipopótamo também Então Aí o Augustelos aqui Tá falando que uma raça De construtos Ia ser legal também Eu boto Fazer de alguém Botar Fazer uma raça Parecida com O Deixa eu ver Em que mundo Que tem isso Tem o Zwarforged De Como é o nome do lugar? Esse também Peraí Ah, minha droga Eberon De Eberon Isso aí Então Tem o Zwarforged Ou uma raça Meio Golem Então Ou Então Eu tava pensando Em fazer isso Aí eu ia ver Pra criar a raça Disso Precisa A pontuação Vai até quanto? Então Eu tô Eu tô ali Decidindo Sabe Ver como é que vai ficar Porque a raça de construto É forte, né? É, então Já vai vindo Só de ser construto, né? Então Atualmente Eu tô assumindo 16 pontos Mas Tipo Com algumas maleabilidades Né? Tipo Tem que ver Como é que fica O negócio do construto Porque se eu não me engano Ele só é forte Por causa do Porque ele é considerado Criatura com dado E na hora que você Vai fazer um jogador Com isso Você perde esses dados De vida Não é? Não Tem várias simunidades De construto Continua? Nossa Eu tinha lido Que você perdia ele No SRD Não Não sei A raça tem dado de vida Ela tem Explicamente Bom Então pode ter sido Uma dica do SRD Pra lidar com isso Que tal Não, mas eu não Eu não tava pensando Em fazer pra mim Eu tava pensando Em fazer tipo Criação Quando eu for Deus Ah Então Aí a gente Não tem problema nenhum Ah, porque os 20 pontos Da raça Tipo, não seria Tipo, seria pra Coisas não jogáveis Não sei Ah, beleza E a raça Eu acho que tá pronta O que você fez? Eu vou fazer um Um Acho que eu vou fazer um Um Não Acho que eu vou fazer um Cara Que é Mais ou menos Humano Assim Que foi Agora Antes tinha sido Meio que a raça Tinha sido tocada Pela lua Mas agora Pelo visto Vai ser Pela escuridão Escuridão É lua, tá? É, então É É que eu só Mudei a palavra Mesmo Aham Aí Vai ser uma Uma raça de nômades Que Que normalmente Cria Ou guerreiros Ou Tipo, ou gente Que luta no mili Ou a gente Que faz magia E Quando nascem gêmeos Um nasce com o olho de uma cor E o outro com o outro E aí Um deles é considerado como Sacrifício Pra ser entregue pro dia Pra luz E ele tem que viver com outro povoado Pra aprender a lutar E pra aprender a viver Durante o dia Porque é a raça anda à noite Da hora Legal, né Muito legal Esse é mais Mais o básico Você pensou em que Deus que você vai ser? Oi? Ele tá pensando em ser um Deus da guerra É, é Da hora Tô pensando em pegar Deus da guerra E ser a parte Warrior Da raça Olha, Deus da guerra Você vai ter bastante seguidor Nos estes E numa gel Provavelmente É, esse vai ser o bom de guerra Cara Bom de guerra Eu colei aí O negócio que eu tirei Do SRD De criaturas E subtipos Pra Como dica Da Playable Race Eu tinha entendido Que era isso Mas então posso ter entendido Errado É que ele tem algumas ideias Quando você pega Tipo, se você quiser fazer um minotauro O bestiário te dá umas ideias De como é que você faz isso Só que ele é uma Você começa já com Retidade de monstro É, então É que aí quando eu fui abrir O subtipo dragão Do Wyvern Dos Wyvernes Humanos lá Ele me jogava Pra isso daqui Que falava Que quando você vai usar Essas raças como Raças jogáveis Elas eram Elas mantinham o tipo Com duas diferenças Que aquele Aquele tipo de raça Assumia a forma do humanoide Pra que ele pudesse usar Todos os itens E que a segunda diferença É que todas as raças Tinham Zero Eram Criaturas com zero hit dice Isso de regra Eu acho que a gente pode ver depois Né, então Tipo Isso daqui Eu acho que já resolve A maior parte dos problemas Sabe Então Aí Então, Caio Tá com alguma ideia aí? Pensou em fazer Todas as invenções Talvez Alguém que quer ascender A divindade Via descobertas Tipo Descobrir coisas E se tornar um deus Sabe? Dito difícil Com a ciência Ou qualquer coisa assim Seria um alquimista Seria um alquimista Talvez alguma coisa com guns liga Chamas de fogo No mundo Alguma coisa que seja Snipe Então Uma coisa que o Peppa Não conhece Que eu acho que Vai ser melhor Para ele entender É como funciona Poder mítico Aqui Isso eu acho que vai virar Uma campanha mítica Faz mais sentido É Eu não conheço Eu acho que o Peppa Vai precisar de ajuda Para balancear os encontros Quando a gente virar Tipo Os players Eles ficam muito fortes Sim Uhum Mas Peppa Leia as regras De poderes míticos De Pathfinder Você vai precisar Vou fazer isso Uhum Se você quiser Acho que o Caio Tem o livro Ah O material a gente tem Eu não lembro Talvez eu tenha Não lembro Mas eu acho que Você tem o físico Você não tem É o Complete Campaign Ah ok As regras Tipo Acho que tem tudo no SRD Mas só se tiver a questão De tipo Textos mesmo De auxílio Por exemplo Ah como fazer Um complemento Essas coisas Acho que não deve ter não Mas você preferir Ver no físico ou não Na verdade O livro Ele tem uma ordem Sobre como De como fazer as coisas Que é mais interessante Do que ler do SRD Entendi Não Mas você Se existe a possibilidade De virar E não começar Como mítico Pra mim não tem problema O maior problema É que tipo É muita coisa Pra eu fazer Numa semana só Entendeu Não Vai tranquilo Tipo O mítico Ele é um nível A parte Da progressão De personagem Então A ideia é que você Não O primeiro Você tem Dez níveis míticos E você tem que E ele acontece Você só sobe De nível mítico Por causa de plot Ele não tem Ele não tem Espírito Entendeu Olha só Então Aproveitando Essa ideia Você sabe O que dá Pra fazer Isso como Uma forma De imortalidade Pra galera Que não Começou Imortal Na verdade A partir De um certo Nível Do nível Mítico Você Fica imortal Pelas regras De Pathfinder Uau Legal Tipo Você pode ser morto Mas você volta Então Aí É mais interessante Assim Porque aí Você pode Simplesmente Dizer Então Tipo Você colocou Que as pessoas Têm que acreditar Em você E você tem que Deixar sua marca No mundo Então quando a gente Fizer alguma coisa Assim grandiosa Você fala Pronto Vocês ganharam Um nível mítico Exato É uma boa Legal E pra balancear Encontro mítico É fácil Cara Chuta o balde Chuta muito o balde E esquece Contagem de XP Ok É Beleza Danilo Eu tô lembrando Dos combates Do Ralf Tipo O Mark Tava tendo dificuldade De criar em contas Pra gente Não sei se era Porque os contas Baseados no livro Tipo Não estavam preparados Pra nessa parte Ou não Mas tipo Tava difícil Fazer alguma coisa É que na verdade Os encontros Do livro Eles estavam Com o XP errado Então Tinha E o livro Tinha uns problemas Na ordem De como as coisas Deveriam acontecer E etc A campanha de tormenta Que eu tô mestrando Ela vai ter níveis míticos Daqui a pouco A gente tá chegando Nos primeiros níveis míticos Eu digo pra você Se O complicado vai ser Fazer isso ou não Sabe A gente vai ter Níveis míticos As pessoas Vai ser Uma campanha Spoiler Todo mundo sabe Todo mundo sabe Ah Rafael disseram que o seu som Tá um pouquinho embaixo Tá Tá mesmo Ah Não sei se melhorou Depois vocês Melhorou Aviso Ok Mais alguma dúvida? Eu só Esqueci de falar Mas eu não te pedi Pra falar dela Ela falou que Tá querendo fazer Uma barda cigana Ou Uma clériga Esqueci o que era É Barda cigana Que ia ser Cadê Ah Ou uma clériga Suporte Mesmo Beleza Qual você tem Alguma ideia Já do que você Pretende fazer? Ah Tipo assim Nenhuma Mas Quando que Começa o jogo? Oi? Quando que vai ser O jogo? Quando vocês Estiverem Tudo pronto Então Tô Tô bem perdido Ainda com relação A o que fazer Na verdade Uhum Você não tem Ideia de Classe Você não tem Ideia de nada Classe Raça Motivações História Ser Deus de Que Tá Aham Bom Eu principalmente penso em ter alguma coisa durante a semana Mas Há no momento Ser Deus Bom Não, não É só pra te ajudar Não é nem pressionando Não Você não precisa nem dar Nenhuma resposta hoje É tipo Só pra te ajudar aí Você não precisa ser exatamente Deus de alguma coisa Tá Você pode representar um ideal que as pessoas Compreendam Por exemplo Justiça em si Ela é um ideal Né Se você simplesmente virar e falar Ah não Eu vou Eu acredito em tratar as pessoas bem Em Que todo mundo tenha uma segunda chance É um ideal As pessoas elas podem se identificar com isso E elas podem seguir isso Entendeu Então isso pode ser resolvido apenas com história de personagem Apenas com você Tipo Se identificando de uma certa forma Entendi E A questão da história do personagem em si Tipo O Que que tem que Tipo Por exemplo O personagem ele Nasce nesse mundo Mas normalmente Qual que é A evolução que ele tem nele Tipo Sei lá Tipo Existe Por exemplo Você tá lá numa capital Não sei o que Você pode virar um soldado Você pode virar um comerciante Você pode virar Sei lá Querer ser um aventureiro Mas um aventureiro nesse mundo Parece ser uma coisa complicada Pra nível baixo Mas Não necessariamente O que acontece muitas vezes com aventureiro Principalmente de nível baixo É que eles acompanham caravanas Porque por exemplo Você tem Gente viajando de um lado pro outro E muitas vezes Eles vão esbarrar em algumas coisas Que são Que não deveriam estar lá Não são coisas muito fortes Porque em geral O que acontece Os patrulheiros cuidam disso Mas tipo Uma coisinha ou outra Pode acabar escapando Seria tipo um trabalho de mercenário Mais ou menos Não tanto quanto Não tanto de mercenário Sabe Você vai fazendo isso daí Tipo É Um pouco de mercenário Você vai fazendo isso daí Até você ter força E você conseguir Se aventurar por aí E entrar nos matos Assim como existem A sua escola de aprendizado Tipo Por exemplo Por um mundo Ter pouca população E coisas Tipo Não deve por exemplo Uma grande escola de magia Ou escola de Sei lá Tipo Guildas E coisas assim Tipo Muito pelo contrário Nas capitais Você tem esse tipo de coisa Entendi Nas capitais Você tem esse tipo de coisa Tanto que aqui Em Ashkaler Se vocês forem ver O Lin Ele é alquimista chefe Entendeu? Então Existe uma guilda De alquimista aqui Por exemplo O Caio pode negar isso Ele pode falar Não Não existe Lin Eu sou o grande alquimista Eu sou Tá bom Não existe mais grande alquimista Ele pode virar e falar Não Eu vou roubar o papel desse cara Não tem problema nenhum Eu boto outro maluco aqui Entendi Entendeu? Mas tipo Toda cidade Ela vai ter alguma coisa As pessoas Elas são treinadas Porque como eu te disse Tipo Você tem Você tem Espaço Para essas profissões Você tem Exploração no mundo Você tem Você tem Dungeons Você tem esse tipo de coisa Então é necessário Você ter um ladino É necessário Você ter Um mago Existem escolas de magia Existe Todo esse tipo De coisa Certo? Inclusive Porque Todos os A ideia Que eu tomei Nessa campanha Mas é muito o seguinte Todos esses Reis aqui Favoritos Todos os favoritos A deuses Vamos colocar assim Eles Colocam Um grande poder No mundo A ideia é que Quando todas essas pessoas Ascenderem Incluindo vocês O mundo Ele vai perder Um pouco de poder Que a ideia É que A partir disso Caso a gente queira Caso a gente ache interessante Dá pra começar A brincar Com o Pathfinder Segunda edição Com a ideia De que As classes Estão mais enxugadas As coisas Estão mais enxugadas Por causa disso Entendeu? Eu não sei se dá pra adaptar Pro Pathfinder Segunda edição Muitas coisas Por exemplo Não, não, não Você não entendeu Essas coisas Não vão existir Por causa do Pathfinder Segunda edição Se eles tiverem Um negócio De criação de raça É óbvio Eu espero que eles Mantenham isso Cara, não vai ter nada Vai ser um livro Jogador Não vai ter nada Espero alguns anos Até sair alguma coisa Espero uns 5 anos E mais uns 5 anos Para campanhas míticas No 2.0 Então a gente começa de novo No Pathfinder 1 Não dá nada Não Mas então Essa que é a ideia Porque caso qualquer coisa Se for a ideia Tipo Se acontecer E se for possível Dá pra fazer esse tipo de coisa Não precisa ser feito Dá pra continuar Muito bem no 1 Entendi Então a ideia Básica do jogo Seria tipo Inicialmente uma preparação De um cenário Para o 2.0 Não exatamente Para o 2.0 É iniciação De um cenário Nosso Tudo que vocês fizerem Aqui é canônico Se vocês matarem Um personagem É canônico Se vocês matarem Um favorito a Deus É canônico Ele não vai ser Deus Entendeu Então tipo Vamos supor Essa campanha aqui A partir do momento Que ela acabar Se a gente for jogar Uma outra Nesse mundo Tudo que vocês fizeram Aconteceu É muita responsabilidade Tudo que vocês fizeram Aconteceu Oi É muita responsabilidade É muito divertido Você pode fazer O que você quiser Tipo Vai ter as repercussões Por isso Mas tipo Tudo que vocês fizeram Aconteceu Eu quero ser o Deus Dos meteoros Pode ser Tesouro Então Tipo Se você virar E falar Eu não gosto De tal De tal pessoa E ela está sendo provável Para Deus Eu quero me livrar Desse puto Não quero matar ele Mas eu quero impedir Vai fundo Conseguiu ele Não vira Deus Entendi Ele cai Ele desbanca E acabou a vida dele Eu vou ser o Deus De intervenção Então Aí tipo Talvez Muito provavelmente Algum outro Deus Vai tomar o lugar dele Um Deus diferente Tá Que a ideia é Que vocês tenham Esse tipo de força E poder aqui E aí A partir desse momento Vocês fazem o que vocês fizerem Entendi Eu vou parando por aqui também Eu tenho coisas Que fazer amanhã Acho que a gente Vou parar Todo mundo Também aqui Já Já foi uma boa Explicação de tudo Sim Já deve ter uma boa Ideia do cenário Beleza Bom Eu espero que vocês Tenham gostado aí Muito obrigado A todo mundo Que assistiu Muito obrigado A todos os nossos Jogadores Aqui da Sessão Zero E A gente continua aí Quando todo mundo Ficar com tudo pronto Todas as ideias Valeu aí galera Valeu pessoal Falou Valeu aí Obrigado Falou